Essa experiência que o senhor tem, por atuar nessa área na Câmara dos Transportes, como o senhor vê essa situação da integração, como o senhor tem acompanhado essa instalação desse sistema Integra-Tele? Olha, eu não conheço a fundo a proposta, vi os temas, acompanhei aqui também aquela questão do processo licitatório que acabou não ocorrendo, que eu acho que uma coisa acontece em decorrência da outra. O primeiro é o seguinte, o propósito, primeiro eu quero elogiar a coragem que o prefeito Vinícius Clausen introduziu o conceito da integração. O conceito da integração no sistema hoje de mobilidade urbana, na lei de mobilidade urbana, ele é um sistema mais razoável para uma cidade como Porto Médio, que é Terezópolis, assim como uma cidade grande. O Rio de Janeiro também fez um sistema de integração, só que ele é um sistema que tem que ser colocado em etapas. Talvez a visão de ter colocado tudo de uma forma muito rápida, muito precipitada, possa ter causado isso. Talvez o conceito é bom, o conceito é o conceito hoje que perpassa nos grandes centros. Eu acompanho vários projetos desse projeto de mobilidade com sistema de integração, que é razoável, mas que dê menos trabalho para a população também. E você tem que colocar o bem-estar da população, a possibilidade do entendimento da mobilidade dentro do município, ou seja, a fluidez do trânsito no município, e também o propósito de quem está explorando, do concessionário. Por exemplo, não pode trabalhar de graça, tem que ter os recursos que sejam razoáveis para poder manter o próprio sistema funcionando. Talvez essa equação aí tenha faltado ali um ou outro ponto. E também a ideia de fazer todo o sistema de uma vez só. No Rio de Janeiro, estão vários troncais, que a gente chama os troncos, mas foram feitos em etapas. Foi feito por troncar o sul, por troncar o centro, assim como outros municípios. Eu acho que a ideia continua sendo, o propósito continua sendo positivo. Talvez aí, essa decisão que tenha suspendido, dê a oportunidade de fazer um raciocínio, fazer uma racionalização melhor, dar proposta, um olhar, ouvindo sempre a população. Eu acho que o outro segredo de um sucesso, de um sistema como esse, é porque como é a população que usa, você tem que dialogar direto com a sua população. Nos municípios que eu acompanhei, especialmente lá no Rio, foram distribuídos panfletos, teve panfletaria, teve anúncios de televisão, teve abordagens, teve rádio, teve... O processo de comunicação é muito importante para que o esclarecimento, para que as vantagens que tem o sistema de integração, que é o custo menor da passagem, que é o que dê menos trabalho para a população, seja percebido. E, às vezes, nessa falta da comunicação, acabam as divergências. Eu não vou entrar no mérito aqui das divergências, porque não me cabe aqui, principalmente, essa discussão jurídica. Mas eu acho que eu entendo que é, sim, um bom caminho, mas talvez aí tenha faltado essa sintonia fina na comunicação com a população, nessa linha de você... Quando você acha que já comunicou, pode comunicar mais dez vezes, porque até a população entender como é que é essa lógica... Porque, imagina, já estamos aí de 20 a 30 anos que o sistema é o mesmo. Aí você muda dentro de uma semana. Por mais comunicação que você faça, você vai ter que fazer isso de forma paulatina. Talvez seja essa, essa sintonia fina. A decisão judicial talvez proporcione um ambiente para poder voltar esses atores à mesa e fazer o debate, fazer talvez essa integração por etapas, que eu acho que são... Bom rever, talvez, esse número de troncagem. Estamos falando em dez troncos. Eu acho até muito, mas a percepção é minha, não estou falando... Eu não conheço, não conheço muito, seria até precipitação minha, seria até uma indelicadeza minha discutir um assunto que eu não fiz com aprofundamento. Eu estou trazendo a minha experiência durante 13 anos na Comissão de Viação e Transporte, assistindo vários e vários temas, seminários e também ações em municípios que deram certo. município de Curitiba, Juiz de Fora, Belo Horizonte, aqui no município do Rio, lá no município do Rio e outros municípios que a integração teve um resultado. Então, eu continuo dizendo, o propósito, o conceito é sim um conceito moderno do princípio da mobilidade. Agora, a comunicação e essa oitiva da população, de quem efetivamente está usando o transporte. A gente aprendendo a ouvir, não só o empresário, o concessionário, mas sim o usuário. Essa talvez, e a explicação a ele. Depois que ele entender, ver os benefícios, talvez aí ele próprio passe a ser um defensor. Então, talvez tenha vindo em bom momento essa decisão para que os ânimos se acalmem e a gente veja qual é o principal propósito, que é a melhoria das condições, a qualidade de vida da população.